Ae! Oi! Oi! Pedi, mas ela não mandou ainda não. Agora não manda aqui. Ae! Que? Mas eu pedi, eu mandei um depoimento pedindo. Ela tá cansada aqui já, já tá na segunda luta só que tá tomando um piauzinho. É, tá apanhando um pouquinho aqui. Tá na segunda ainda. Tá lutando, faltam mais duas lutas ainda. Ela tá lutando a segunda agora. Ela tá cansada. Deve ter que correr meia hora. Mas não é isso. Tá, tchau. Um. Coisa. 3, 7, 8, 9, 9, 10 Vamos caminhar, vamos caminhar, vem caminhar Não dá pra ir não, cabelo aqui não há nada não, ele mata a perda do meu dedo Vai, levanta, vai Aguarda em cima, vai pra cima dele Não pede, por favor, põe a perda com braço Troquei Troquei, atendido, vamos pra caralho, acabou Usa a perna, viu? A perna tá fazendo duas semanas, é pouquíssimo aí Aguarda Vai, 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 vai Fica fechadinho Vai, vai, vai Fica fechadinho Vai, vai, vai Mas bate não, não É, vai aqui não, meu Vai, Camila, vai Vai, Camila, vai Respira pra boca, vai, Camila Força, Camila Vai, meu, vai, Camila Vai, meu, vai Aê, vai, Camila Vai, Camila Solta a perna, Camila Vai, 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 vai pra cima dele, Camila Vai, Camila Vai pra cima dele, Camila Vai Vai, vai de cima, Camila Vai de cima,角 Não abaixa a cabeça não, Camila Força, Camila Vai, Camila Força, Camila